A franquia mais rápida do cinema está de volta. Veloz e Furioso chega aos cinemas esta semana com seu oitavo filme. Os corredores fora da lei, que começaram a série competindo em rachas, agora encaram uma missão de proporções mundiais, que envolve resgatar armas de destruição em massa antes que elas sejam usadas pela nova vilã, a hacker Cypher, interpretada pela bela Charlize Theron. E para completar a tarefa, o grupo pisa no acelerador de carrões de dar inveja. Van Diesel retorna à pele de Dominique Toretto, que começa o filme em Cuba, durante sua lua de mel com Letty, interpretada por Michele Rodrigues. Após a tradicional corrida de abertura, a trupe é recrutada pelo policial Hobbes, vivido pelo fortão The Rock, na missão de capturar para o governo americano uma arma que está em Berlim. Tudo ia bem até o personagem de Van Diesel trair o grupo e entregar a encomenda para a vilã. A traição tem um motivo, que permanece em segredo por boa parte do filme. Enquanto ele não se revela, o grupo principal encara o amigo em cenas intensas de perseguição. O oitavo Velozes e Furiosos consegue ser ainda mais físico e absurdo que seus antecessores, o que não é necessariamente um defeito. Aliás, uma das melhores cenas acontece em Nova York, quando Cypher assume o controle de centenas de carros com pilotos automáticos e provoca o caos pelas ruas de Manhattan. Há milhares de carros nessa cidade, e agora, eles são todas minhas. O novo longa promete incrementar a boa bilheteria da série, que já soma 3,8 bilhões de dólares ao redor do mundo. Mas deve penar para superar o filme de número 7, que marcou a despedida de Paul Walker, ator que interpretava Brian e morreu em um acidente de carro em 2013. Brian, aliás, volta a ser homenageado pelos colegas da série, atitude que deve se repetir ao longo dos próximos dois filmes. Isso mesmo, serão 10 velozes e furiosos, no mínimo. E essa é a dica do Encartaz dessa semana, tenha uma boa sessão.